Foi na manhã desta quarta-feira na PR-182, entrada do município de Manfrinópolis. O caminhão é este, Mercedes-Benz de Mato Grosso do Sul. O motorista ficou preso nas ferragens pelo braço. Foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado a uma casa hospitalar para atendimento médico. A vítima aí encontrava-se encarcerada, com difícil acesso, né? Tanto que a gente levou um bom tempinho aí para retirar ela, né? Estava com o membro esquerdo preso sobre a ferragem, né? Porque com calma aí nós fomos tirando os assentos, levantando a lataria e conseguimos liberá-lo da ferragem. Graças a Deus está bem, né? A princípio, assim, somente fratura no membro superior esquerdo, né? Duas pessoas ocupavam o caminhão. Tinha duas vítimas, uma estava fora já do caminhão, né? A princípio, bem, né? O SAMU já transportou ao hospital, né? E essa que nós tiramos, que estava encarcerada, ela estava um pouquinho, estava com fratura no membro superior. A polícia rodoviária estadual também esteve no local e auxiliou no atendimento.